2019 foi um ano complexo, mas um ano com muitos abraços, com muitas risadas, um ano que apesar de tudo, teve tudo que 2020 acabou não tendo. Muitas atividades, muitas demandas e demandas completamente normalizadas pela gente. É a vida adulta, é o que todo mundo fala, tem as responsabilidades que todo mundo fala também. É impossível, era impossível prever que desses abraços do ano passado, sugeria o medo, sugeria o medo de chegar perto, que dos bares, praias e festas íamos para o virtual, e que o olho no olho se transformou no olho na tela. Foi março de 2020 que tudo mudou, que nós mudamos. Foi março que a quarentena começou e com ela modificamos todos os parâmetros que sabia, que a gente nem sabia que existia. Nossa rotina hoje não é mais a correria de pegar ônibus, de pegar Uber, de ir para o metrô. Nossa correria é vencer o cansaço de um dia todo sentado. O cansaço e a exaustão emocional é acordar todo dia pensando se alguém do nosso lado vai ser o próximo a contrair a doença. A rotina de estudar, de ler, de trabalhar se tornou insuportável. E é extremamente triste pensar que ela é nossa rotina ainda por um bom tempo. A pergunta de quem nós somos já vem pautada em quem tivemos que aprender a ser com tudo isso. Saímos de uma vida e entramos em outra em menos de um mês. Precisamos entender que isso não foi culpa nossa, mas também que a gente precisa criar responsabilidade e que a gente precisa se unir para ter algo que a gente não está tendo, que é a empatia. Precisamos pensar no outro e pensar e entender que a rotina, apesar de chata, apesar de insuportável, ela é necessária. Mas além de tudo isso, ela é passageira. O Covid vai acabar e nossa missão é permitir, nossa missão é criar formas de que ele não acabe com a gente antes. Os abraços, os beijos, as festas, os bares, eles vão voltar. Mas a gente precisa entender que respeitar isso vai fazer com que essa volta seja ainda mais rápida. O Covid, como eu já havia falado, vai acabar. A nossa missão, e como eu já havia falado também, é que ele não acabe com a gente antes. O Covid, como eu já havia falado também, é que ele não acabe com a gente antes.